Oi amigas, oi amigos, no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre a boneca mais popular, a LOL Eu decidi fazer o vídeo sobre a LOL porque muitas vezes eu vi no YouTube, em cada canal que eu conheço, pelo menos um vídeo sobre LOL Então eu decidi fazer um vídeo sobre a minha LOL E eu queria falar, tem vários tipos de LOL, tem LOL Lil Sister, tem LOL Confetti Popper que é o caso da minha Tem aquela LOL normal, a irmã maior, a irmã mais velha, que é assim, só que a minha Confetti Popper tem também Confetti Popper Lil Sister, tem também Tem também... O que foi que aconteceu com ela? Tem também... Mostra essa bonequinha para a vovó ver Você ganhou, foi de presente Quem deu? Da tia Nilbi E você ficou muito feliz com ela? Aí tem também LOL Freeze, né? Na verdade, gente... É... LOL Freeze Não é uma LOL que... É um Freeze, não É porque... Tem uma bolinha de LOL Uma bolinha... Que dissolve na água Que vem umas surpresinhas para LOL E se chama LOL Freeze, entendeu? Pois é Aí tem também... Tem a LOL... Qual é o nome mesmo? Que eu não tô lembrada A LOL Pet Tem um monte de LOL, gente E tá ficando bastante popular Eu decidi fazer, né? O vídeo sobre a minha LOL É... E... Gente... Pois... Eu vou falar agora o nome De uma das LOLs De algumas LOLs que eu conheço E o que é que essa LOL faz? É... Por que é que vocês gostam tanto dela? O que é que ela faz? Diz aí para a vovó Ela... Também tá ficando bastante popular É... Tem... Ela desmonta? Ela vem com acessórios? Como é? A minha cabeça Eita... Mas... Ela é um pouquinho de força para botar de volta Ela vem com... Tem umas LOLs que vem com acessórios com... É... Arco... Ai... Todas as LOLs vem com... Garrafinha Todas as LOLs vem com garrafinha Pois é... Gente... Agora eu queria falar de uma LOL que eu não tenho Na verdade essa é a única LOL que eu tenho, né? É... Que... É... Eu vou falar o nome de algumas LOLs que eu conheço A última vai ser a mais... Vai ser a mais rara É... Tem a Diva Tem a Bombom E gente... O que eu queria falar é que a mais rara de todas É a 24 filates dourada 24 filates, né? Ela é muito linda Não sei se vocês já viram, mas... Eu já vi Ela é muito linda, gente Se vocês querem saber, a dica da minha é... Pedra e sol É... E vovó, você perguntou o que que elas fazem? Elas vem sim com acessórios Todas elas vêm Se... No caso seja a garrafa E algumas vêm com acessórios que nem ela Que nem o óculos Mas... É... Elas vêm Elas... Elas fazem... Tem umas que fazem Tem umas que fazem xixi Tem umas que fazem xixi Tem umas que mandam antico Tem umas que... Cospem Umas que choram Então, gente Agora a última coisa que eu vou falar É sobre essa mecha aqui Sempre em alguns vídeos eu vinha com mecha, né? Mas... Essa mecha aqui é outra É de trancinha E eu botei uma assim aqui Então... Beijo! Então é isso Você vai viajar pra São Paulo? Então... Conta essa novidade Porque hoje é dezenove de junho De dois mil e dezoito E dia vinte e cinco É? Ou vinte e três? Vinte e cinco Vinte e cinco Você vai morar em São Paulo, né? Vai com a sua mãe Vovó vai ficar com saudade Então dá um beijo Dá a tuta lé pro pessoal? Vai! A tuta lé, gente Ative o sininho das notificações Se inscreva E dê o like Tchau!